Estou postando um vídeo sempre para vocês de análise, eu fiz o análise desse computador, uma pessoa fez o comentário aqui, eu vou ler o comentário para vocês e também vou mostrar um dos computadores mais vendidos no Magazine Luiza, a galera está comprando muito, então não tem como eu tenho que trazer aqui para vocês o análise. Esse aqui é um PC game fácil, barato, Intel Core i5 de 8GB SSD de 120GB com a GT 710 2GB, teve um comentário uma hora atrás, uma pessoa aqui, é Lucas o nome que está aqui, perguntando se compensa hoje um i3 9400F, não na geração, 8GB de memória SSD de 120GB com a GT 710, uma fonte de 200W, ela é do interior do Rio de Janeiro, 3132. Então tem muita dúvida referente a computadores, muita mesmo, então preciso fazer o análise, eu conto com o seu like, com a sua inscrição, por quê? Porque além de você ter o análise dos computadores, eu estou trazendo também, olha isso aqui, tanto que é importante, eu estou trazendo também promoções, por exemplo, tem uma placa mãe aqui que você pode fazer o upgrade, o teclado e mouse, sempre eu estou trazendo promoções, as melhores promoções e também está o link do Telegram e do WhatsApp do grupo para você entrar, o do Telegram é promoção. Do WhatsApp para a galera tirar dúvida ali, entre as pessoas ali, mas se você quiser falar diretamente comigo, você vai, pode falar diretamente, vou mostrar como aqui. Então, a gente está querendo chegar a 18 mil, porque esse canal aqui ajuda muita gente, é muita gente agradecendo os comentários, é só pessoas agradecendo. E compartilha também esse vídeo em grupos de tecnologia, em grupos de pessoas que querem comprar um computador, no Facebook, se você não tiver nenhum grupo. Olha esse produto aqui, aqui é dentro do Magazine Luiza, você vai ter a proteção do Dicas Tech, está todo o suporte do canal, caso esse computador vier com defeito, caso a loja não te atender, acontecer qualquer coisa, a gente faz vídeo aqui, a gente ajuda você a entrar em contato com a loja, então vai ter o suporte. Está aqui esse computador, está aqui esse computador, é um dos mais vendidos do Magazine Luiza, não está a opção computador game, mas a galera pode comprar sim, para rodar alguns jogos antigos. Mas olha esse preço, R$1.916,00, um PC com monitor, teclado, mouse e o computador montado, com Windows 10 instalado, tudo certinho, é incrível, R$1.900,00, é uma coisa assim, incrível mesmo. Aí, daqui nas configurações, eles estão falando que é um i5 da primeira geração, eu estou colocando esse computador aqui com análise, porque é um dos mais vendidos que tem, eu não coloquei PC game, PC, é normal, esse aqui é 4 núcleos e 4 threads, eu vou mostrar dentro do site da AMD para vocês, e se você quiser falar comigo, fale com o divulgador, você clica aqui e já vai direto para o meu WhatsApp, eu posso te responder e te ajudar. Tem pessoas que querem computador para trabalho, essa aqui é uma opção sim, mas eu estou aqui para ajudar você a economizar e comprar um computador melhor e pagar o mesmo preço, é praticamente o mesmo preço vai ser, você vai economizar. Vai ter um detalhe nesses computadores, não tem marca de monitor, não fala marca, nem o teclado, nem o mouse, é bem no escuro que você vai comprar, você não sabe qual o produto exatamente que vai vir, você não sabe, você sabe que vai vir um processador da primeira geração, bem antiga, uma memória DDR3, 1333 MHz, um HD de 500 GB, isso você sabe, essas entradas aqui todo computador tem, um monitor também é 19 polegadas e um mouse e um teclado que a gente não sabe a qualidade, a marca, nem nada, então estou aqui para ajudar você a escolher. Aí tem ele só, ele sem o monitor, o teclado e o mouse, com a versão SSD, que é mais legalzinha, mais rápido o SSD do que o HD, na hora de você copiar o arquivo, ligar o computador, é bem mais rápido, carregar qualquer programa, até o próprio navegador, o Chrome, vai te ajudar. A Karen roda qual jogo nesses computadores? Eu vou mostrar aqui para vocês, é uma opção aqui, que roda o jogo. Esse aqui eu não vi teste nele, mas talvez roda o Free Fire. Esse aqui eu garanto para vocês que roda, tá? Essa aqui é a opção que eu tenho para vocês, já tinha mostrado aqui no canal, esse aqui é um processador i5 da terceira geração. Galera, eu não estou falando para você comprar esse computador, a pessoa que está pesquisando referente a esse vai achar o vídeo e vai ver eu indicando esse, tá? Indicando esse ou então esse próprio, eu vou deixar o link desse aqui para a pessoa comprar e ter o suporte do canal e desse aqui também. Mas esse aqui ele roda o Free Fire e é uma opção, dá para colocar uma placa de vídeo, um RX 550, pessoas aqui do canal já compraram. Ele está R$ 1.345, é da terceira geração, SSD de 248 GB de RAM. É uma memória antiga, tá? Esse aqui, esse aqui, esse aqui, DDR3, a gente está na DDR4, já saiu a DDR5, já tem para vender. Não está acessível ainda o preço, mas está tendo para vender. E o que eu indico você fazer? Porque o objetivo do canal aqui é trazer, é o melhor custo-benefício, um computador da terceira geração, outro é da primeira, né? Então, esse aqui é mais novo do que aquele outro lá, dois, três anos, mais ou menos três anos. Você pode pegar um kit no Magazine Luiza, é teclado e mouse aqui, R$ 39,90. Você não sabe qual a qualidade desse aqui, né? Você pode pegar esse ou pode pegar um outro kit, né? Esse aqui, esse teclado aqui, mouse, que é maior o teclado, talvez você ache mais bonito esse aqui. Ou você pode pegar aquele combo, né? Esse aqui é um combo game, vem até com o RAID 7, muito top. Na verdade, aqui, vou falar para vocês, eu estou usando ele agora aqui. Ele é muito bom mesmo, esse RAID 7, o mouse, aqui é um game já. Então, esse aqui, R$ 149, você pode colocar para retirar nas Casas Bahia e não pagar frete, caso tiver Casas Bahia na sua cidade. 48 avaliação, 5 estrelas, eu estou sempre indicando aqui para vocês. E você pode pegar o monitor dentro do site do Magalu. Lembra, sempre deixa dicas tech aqui em cima. Esse monitor é uma pessoa que já comprou do canal, monitor muito bom. Então, é da Fox Race. O preço é excelente, é um monitor de entrada, R$ 60, R$ HDMI, VGA e widescreen. É a tela achatada, bem legal mesmo. Aí você já sabe da marca e não vai pegar isso aqui, né? O total desse computador vai sair R$ 2.000, se você pegar esse teclado e mouse, o mais baratinho. R$ 2.000, você vai pegar um computador novo, mais novo do que aquele lá. É dois anos, três anos praticamente, porque lança aí no final do ano, normalmente, a Intel. Então, três anos mais novo e eu entrei dentro do site da própria Intel, né? Para mostrar para vocês aqui os dois processadores. Provavelmente, eles vão mandar isso aqui, o i5-750. Eles não colocam lá. Ele saiu aqui, é de 2009. É quatro núcleos e quatro threads. Esse i5, o 3470, também é quatro núcleos e quatro threads, ó. De 2012, igual eu falei para vocês. É três anos, é três anos praticamente. Também quatro núcleos e quatro threads, mas trabalha com a forma das instruções ali dentro do processador. É uma forma melhor, trabalha melhor do que um processador da primeira geração. Mesmo que ele é quatro núcleos e quatro threads, tá? Isso aí não é um fato, não tem como. A questão das características, eles são bem parecidos, mas eu te afirmo que esse aqui, ele é melhor. Eu vou te mostrar aqui uma coisa nele agora. Tem muito teste, você pode pesquisar aí. Ele rodando o GTA i5-3470 sem placa de vídeo, só com vídeo integrado. Esse computador desse jeito aqui, ó. O Free Fire, tá? Rodando o Free Fire. Ele roda beleza, não vai travar, né? Nada para jogar online, dá. Ah, cara, vai rodar o GTA V. Não. Aí você coloca um RX 550, de preferência aquela de 4GB, que vai rodar bem o GTA V. Então, olha, você vai ter um computador que dá para jogar alguns jogos. O Free Fire dá. E tem jogos também antigos, emulador de Nintendo. É o GTA V6, aquele GTA Sanders, vai rodar desse jeito que você comprar ali, sem alterar nada. É uma opção, você que não tem condições de gastar muito dinheiro. Outra coisa. Um cara pode chegar e falar aí no canal. Ah, mas eu compraria o Atlon. Eu estou trazendo aqui também para vocês o Atlon, tá? O 3000G, o mais barato que está tendo aqui dentro do site da Magazine Luiza. Caso a pessoa quiser comprar, a Pentabyte, já falei, a loja que pode comprar é confiável. O Magazine Luiza que vai entregar, ele está com o teu produto, ele vai entregar o computador, R$1950. Não vem esses dois fãs. Aqui já é uma pagada game, vai vir um gabinete game, tá? Mas não vem os dois fãs e tem um SSD de 120 só. Mas essa opção aqui é o mais barato que está tendo aí no Brasil. O Atlon 3000G tem 3 anos de garantia com AMD. Aqui é memória DDR4, aqui é uma Vega 3, roda até um GTA V. Você coloca no 800x600 ou 720p. Aqui é um computador gaming, tá, pessoal? Aqui já mudou a tua história, a estratégia já mudou. Ah, cara, é o encontro mais barato. Você pode montar no AliExpress, montar peça por peça. Mas a pessoa que não sabe montar, que não quer mexer com isso, essas aqui são as melhores opções. Ah, cara, eu vou comprar isso aqui mesmo. Eu vou deixar o link para você. Ah, eu quero comprar ele separado. Vou deixar o link. E qual que você indica, cara? Eu indico esse, tá? E indico... Você pode pegar esse aqui, teclado e mouse, ou esse aqui, ou até esse aqui, se você quiser um kit lock red 7, está muito barato. Só um red 7 desse aqui é R$100. Ou tem uns que é mais de R$100, ainda mais com a qualidade dessa. E você pode pegar esse monitor, que você sabe qual é a marca do monitor da Fox Racer. Muito bom, é 60H, top demais. HDMI, entrada e VGA. Tá aí para vocês. Ou você já pode pegar um computador com Atom 3000G, que dá para fazer futuros upgrade. Esses computadores que eu mostrei anteriormente, são computadores que usam a memória DDR3. Não dá para fazer upgrade. Você vai ter que trocar a placa-mãe, vai ter que trocar a memória, o processador. Você pode tirar e vender e fazer upgrade. Aproveitar só a fonte, se não for colocar a placa de vídeo, e aproveitar o gabinete. É só isso e o armazenamento, né? O HD ou o SSD. Outra coisa, o armazenamento em HD é mais lento, repetindo, tá? Então, se você quer comprar um computador, ainda mais para trabalho, eu indico você pegar com SSD. Quando é para jogo, galera, é só jogar, o HDzão dá. Mas agora vai trabalhar, copiar arquivo, quer que inicie rápido, quer que carrega uma coisa rápida. Então, pega um SSD. E essa opção aqui é com SSD, e essa aqui também. Vou deixar o link para vocês. Eu conto com o like de vocês. Se você sabe montar um computador, montou um computador, coloca aí no comentário como é que você montou esse computador. E você, vai comprar qual desses aqui? Está procurando o quê? Talvez eu possa ajudar você aí. Eu coloco o link de algum computador no comentário para te ajudar. Esse aqui também vem com Windows 10, tá? Esse é top demais. Esse aqui eu acho que foi três pessoas que já compraram esse aqui, aqui do canal, foi quatro. E o cara colocou um RX 550, teve um. E o computador ficou top. Roda GTA V, é até no alto, tá? Até no alto consegue rodar. Até no caso, eu full HD, tá? 1080p, você coloca ali, roda o GTA V com esse PC, com RX 550. O cara está sem o dinheiro, o cara só tem isso aqui. O cara vai comprar mesmo. E eu entendo. E quem quiser comprar um montando no AliExpress, ou montando no Brasil, sabe montar. E vai montar um computador com o Atlon, que vai gastar o mesmo preço. Ah, eu montei e gastei o mesmo preço. Top. É porque tem cada perfil de pessoas, é diferente. O cara não sabe montar, então tem que trazer aqui para ajudar todos, tá? Conta com o seu like, com a sua inscrição. E até a próxima. E falou, galera. Tchau.